E fala aí molecada, beleza? Aqui é o Madassah e hoje eu estou com esse jogo aqui que é o The Creel O The Creel, Creel, então é Creel E eu só fiz a missão de tutorial aqui e comecei a jogar agora Espero que a gravação esteja boa, eu estou tendo que jogar tudo no mínimo Para conseguir gravar, eu consigo rodar ele no Ultra, mas na hora da gravação fica uma bosta E já tem um carinha aqui, o Robert, Robert, vamos correr, Robert, vamos correr Eita porra, estou dançando, calma aí Esse jogo é mundo aberto, tem outros players bacana pra caramba E vamos aqui que a gente tem que ir para um lugarzinho maroto, que é aqui em cima Cadê? Aqui Aqui, Welcome to Detroit Vamos acertar o Waypoint Nosso GPS já está pra lá, beleza, bora Bora seguir aqui Estou usando o controle do Xbox para jogar Que eu vi que ele é bem arcade, mas ele tem uns Ele tem umas configurações para pedal e tudo mais, mas eu vou jogar ele com controle, tá galera Vamos ver aqui Eita porra Nossa, 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 nossa Eita porra, o carro O carro desliza pra caralho, mano Mas vamos aqui, vamos indo Gostei do jogo, tá Eu joguei um pouquinho só, que só foi o tutorial, mas Já me agradou, infelizmente Eu não sei se eu vou conseguir gravar legal aqui pra vocês Que porra, nossa, tá muito sensível isso Olha um outro aí, andando bonitinho Olha nós, amigo Ai porra Tá muito sensível isso Muito, muito Nossa, mata Olha, é legal que vai aparecer no nome dos caras, né O Madison, tá bem perto da gente O cara tá andando tudo bonitinho E eu aqui Correndo que nem um demônio Olha, mas mesmo no low No mínimo Deixa eu colocar o mouse aqui Pro lado, não Quando eu coloquei o mouse pro lado Fudeu a tela Mas, é, é, pipa você também Como é que é a bozinha? Ah, precisa assim E Não preciso ficar nessa posição Tá, porra, velho Espero que esteja tudo certo aqui Vamos ver como é que vai ser na hora da corrida É porque tá Tá bem ruim esse carro aqui, hein Olha a ambulância Eita porra Que isso Wave Que isso Ah, era pra passar nesses bagulho Ah Vamos ver então Eita porra É ruim de controlar esse carro Vocês não fazem ideia E tomara que não esteja Eu vou Ferrar Não consegui Consegui um bronzezinho Ai meu ouvido tá coçando Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai o carro aí Continua Ah, olha aí O que que aconteceu Olha aí Aí foi coçar o ouvido Sai da frente Caio Coitado do rapaz Bom, vamos embora aqui Opa, opa, opa Acho que o carro vai se Se consertando automaticamente Ali quando a gente tá no mundo aberto Nossa, mas tá lagado galera Não sei se Eu acho que o vídeo vai ficar uma bosta Tomara que não, né Mas eu acho que vai ficar por conta Do meu PC Eu não tinha problemas com isso Que isso Te conheço, rapaz Negão lá Da primeira Olha, já tô no Detroit Briggs É Briggs É Briggs Midtown Olha o Jason vindo ali Tá longe Da gente Ai tá porra Ah também A gente tá 200 e tralala Por hora aqui É Km por hora É Mas tá bem ruim mesmo Se não vozes nem ideia De como tá ruim De controlar o carro Eu acho que tá lagado Galera Infelizmente Eu não vou conseguir Gravar esse jogo Que eu tava querendo Tanto gravar aqui Com vocês Porque é assim que eu vi Que Como eu disse Já fazia um tempo Eu não Já tinha comprado Feito a pre-order Mas eu não lembrava Quando era lançamento Então até esqueci Mas quando eu tinha visto Sobre o jogo Eu falei Nossa Esse jogo eu quero Se quero Porque é um carrinho Mundo aberto E vai ter a caralhada Toda Parecia muito bacana Mas o meu computador Tinha que Dar uma fodida Logo Perto aqui Né Nossa senhora Zoado pra caralho Ó Pra vocês verem Já tô chegando No waypoint Aqui Não sei se Não era aqui Era aqui Calma aí Vamos lá Pra vocês verem Como tá Tá horrível A não ser que eu Abaixe a resolução Vamos tentar baixar a resolução Aqui mesmo Tomara que não ferre Todo o vídeo Vamos baixar né De repente melhor Eita porra Ó o barulho Aí rapaz Vamos baixar Vamos ver Aí ficou zoado Pra caralho Nossa não Tá muito zoado O que o cara fez Você fez na minha traseira Seu Zemané Será que eu vou ter Que gravar assim Calma aí Que eu vou colocar Aqui pro lado Vou tentar gravar Um pouquinho assim Ô droga Nossa Mas tá feia a imagem Muita Olha Não dá nem pra ler Direito Madaça Ali Credo Sim Sold Eu vendi Eu vendi o que? Eu vendi meu carro Que eu Ganhei Cara Não 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 Cheia das Quenga Ih Cadê meu carro Qual que é meu carro Ixi Maria Eu vou ganhar um carro Não Meu carro tá lá Por último Meu carro é feio pra caralho Eu vou competir contra os carrão Os carrão Nada assim escrota Vai lá Eita porra, que legal Começou a porra toda Libera pra nós aí Pra nós correr mano Pra nós correr mano Não vai me botar em Aí, aí Agora sou eu hein Agora sou eu que estou controlando a bagaça aqui E tem um check Um check point Olha o carrinho, olha o carrinho Olha, tem um carro Você está maluco mano Você não está vendo a corrida acontecendo aqui Olha seus filhos de puta Aê Primeiro colocador lá está dando show em nós Você vai ficar batendo em mim Vai ficar olhando pra trás assim Maluco, não Ixi Maria Ia dar uma freada brusca Que parece que o bagulho é doido Foi Não sei se eu precisava tanto Iiii Iiii São quantas mil voltas aqui Não Não, 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 não Iiii Estou fazendo tudo aqui na perfeição Acho que não né Aí o cara está querendo sair Não, 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 não está respondendo direito Eita porra Não está respondendo direito Vamos fazer assim com a mãozinha que ele vai Ai Mentira Ai Aita porra Ai Olha lá A mãozinha não ajuda Eu pensei que ia ajudar Mas não ajuda não Aita porra Aita porra Aita porra Gravar não está legal O Diego O Sam Vamos meter o turbo aqui O Nitro Mete Nitro nessa bunda Rapaz Não Coisa feia Olha lá Mas eles estão perto Eles estão dando Estão dando boi para mim São nove checkpoints Caramba Já estou no sexto Eu não quero perder Essa Sai da minha frente Seu Cu de pica Seu Coro de pica Ai Olha lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai Corre 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 Maluco Você consegue E vai bater Nossa Eu tenho que virar Trocentos mil Eita Controla o bicho Controla o bicho Que está Descontrolado Nossa Nossa Sei nem o que que deu Foi Foi primeiro Foi segundo Foi segundo Foi primeiro E ganhei 510 A medalhinha ali Onde está Eu sei lá Cadê a minha posição Aí Cadê a posição Do maluco Fui ruim Fui tão ruim Que não mostrou Nem posição Olha Olha os vadia Olha eu Acho que o cabelo é igual Até a barba Aparecida Hey bro I need Pega aí Pega aí Pega aí Bora lá O que que está acontecendo Let's go E maluco E maluco Porra essa de carona É essa aí Maluco Do carona Para estranho Não Te conheço Te conheço Quem é você Na fila do pão Mano Na fila da sopa Não te conheço Não Porra essa O cara já vem Entrando O cara já vem Entrando no carro Assim O peixe de Coacalho O peixe de A ride Nossa o carro Está dando Um quicadinho Assim Gol Agora eu sou taxista Ainda tem tempo Velho Opa O carro Vai ter uma Curva aqui Que é Meia perigosa Uma curva Perigosa Então galera Eu acho Tá até que ler Ainda Que eu entendo Melhor em inglês Lendo Do que Escutando Vai dever Dinheiro Eu vou estar Ferrando Tem alguns segundos Tá longe Essa Merda 900 km Nossa Métros Quilômetros Nossa Nossa senhora Se eu fosse Um avião A jato Eu ia conseguir Frato Bonito Parei o carro Mas Fiz a curva 7 6 5 4 3 Foi ruim Foi ruim Eu sei Tá acontecendo Lag Meu irmão Entenda Que eu estou Dirigindo O ruim Que está Acontecendo Lag Então Não reclame Opa Level up É level up É level 2 Agora eu estou Engatado Aqui Fica estranho Mas então Galera É o seguinte Eu acho que eu só vou conseguir trazer esse jogo Depois que eu melhorar meu PC Eu não sei Não sei como vai ficar esse vídeo Então vocês falem aí Ah mas essa é uma bosta Mas eu Mas traz assim mesmo Porque eu gosto de ver bosta Daí eu trago a bosta Para vocês verem Se não Vamos falar aqui no videozinho Porque as vezes Esses jogos aí Tem a mania de Falar que tem direitos autorais E se a gente ficar falando assim Não dá direitos autorais Eu estou impaciente Mano Tá dando ruim Vamos ajeitar aqui também Mas ajeitadinha Ih Fudeu Fudeu Chegou um cara com um carro melhor Chegou um cara com um carro melhor Beleza Eu vou ficar aqui Eu vou ficar na minha Mano Vou ficar na manhã Se rolar Tira o vaso O vaso doido Já dá um murro na cara dele ali E vamos vazar Vai dar ruim Essa porra Vai rolar os tiros Vai rolar os tiros Sabia que ia rolar tiro Nessa porra Eita porra Eu tinha quase certeza Eu tinha quase certeza Puta Tava me enxerando Nos tiros Olha a polícia Chegou na hora errada Meu irmão Chegou na hora errada O maluco já tomou os tiros Aí Seus Seus Bostão FBI É o irmão dele Que isso O cara deu uma limpadinha É uma impressão minha Aquele gordo De mau caráter Lá Tá me enxerando O Cinco anos Caraca Tem uma historinha Esse pagão Eu pensei que era só correr Mas não Tem uma historinha Eu fui preso Belezura Nem sei o que eu fiz Eu só tava dirigindo O maluco Olha o teu pé Eita porra Lá vem a quenga Fala aí putinha Qual é a tua? Hello Zoe Tá Fala aí É aquele gordinho ali Maluco É aquele gordinho ali Que é o filhão da puta Sim Sim Um matou meu irmão E o outro A cobertor Falou que eu era o assassino Maluco Hum Um Ok Minha Tem um carro na frente. Eu vou estar em casa. Eu sou gordinho. Só porque eu sou gordinho também. Não, então eu não vou matar o gordinho primeiro não. Vou matar o careca. Carequinho. Eu não sou careca agora não. Não sei maluco. E o outro tem uns tupetinhos e usa óculos. Não sei, é gordinho e usa óculos. Olha o carrinho flicando. Olha o carrinho dando um chute. Eu acho que eu já gravei pra caralho. Então vai ficar por aqui galera. Quando parar tudo esse paranauê. Eu paro a gravação aqui. Vejo a merda que ficou. Olha os carros maluco. Olha os carros. Olha os meus carros. Olha os meus carros. Olha um Chevrolet Camaro. O Nissan. Um Mustang. Olha que da hora. Eita só tem carro legal maluco. Eu tenho que comprar. Tá. E esses daqui são os que eu tenho. É isso? Não. É sobre eles. Tenho quanto de grana. Bom. Isso a gente vai ver no próximo episódio. Se eu for trazer conforme vocês forem pedindo né. Então. Eu. O que é complicado. É que eu queria jogar pra caramba velho. Se vocês falarem que. Não. Não traga que tá ruim. Ajeita aí. Primeiro tal. Eu vou jogar galera. Eu vou ser sincero com vocês. Eu vou jogar. E não vou poder trazer. Então. Se eu for trazer. Eu tenho que trazer nessa qualidade que tá. Então vocês decidem. Dê um aí. Dê um joinha aí. Ou. Um dislike. Caso vocês não queiram. Escreva nos comentários. E eu vou fazer o que a maioria falar. Então. Eu vou esperar. Eu vou esperar um pouquinho. E. Ver a decisão. A decisão de vocês aí. Então. Assistiu. Escreva aí. Não posta. Ou. Posta assim mesmo. Como ruim. E eu vou fazer o que vocês falarem. Então. Já sabem. Já disse aí. O que precisa fazer. Um abraço. Tudo de bom. E é isso aí. Ó. Agora vai funcionar. Porque o cal...